no meio da história, é isso que eu penso não sai no meio da história não sai no meio da discussão achando que tá sendo certo você esperou quantos anos você vai entrar aqui? quantos anos? 6 não tô aproveitando, só que eu não vou aturar a coisa de porra nenhuma de ninguém eu quero que a pessoa fale o que quer escute o que tem pra ser falado e não saia como vai ser um babaca vai você vai você tomar no cu porque você é um babaca porque você fala muito bem o que você quer pra todo mundo e não escuta aqui, ninguém tem que falar pra você só que ninguém tem cara pra falar com você como não tem que falar pra mim, você é um babaca você é um babaca moleque moleque não é homem não tô nem aí não Cris tô nem aí não lá em cima com ela tem dois morde a sopra vou queimar negão, todo mundo todo mundo vou sair daqui com certeza ai negão eu não tenho vergonha nenhuma de ser grosso de mandar se fuder, tomar no cu é hora da ação e reação porque eu já tenho aqui 21 dias quem já viu quem eu sou viu como viu quem ele é com uma semana ganhou pra 5 no paredão e voltou quem é, compadre quem não é, não é e a partir de hoje vou voltar vou dizer votei você por isso e se acabou ah porque porque você é pau no cu e puta você é otária vou dizer na cara só desses só desses ah meu irmão conheceram o cão e não sabem que você é quem é também que você é ok Obrigado.